O que é o governo do Espírito Santo? Fizemos toda uma avaliação da ruptura das duas bacias, das duas represas, propriedade da empresa Samarco, que ao romperem, levaram uma grande quantidade de lama e rejeitos juntamente com a água da segunda barragem, primeiro por um afluente menor, depois pelo Rio do Carmo, do Rio do Carmo para o Rio Doce. Nesse trajeto, houve mortes, como você sabe, e a grande preocupação inicial nossa, juntamente com o Ministério da Integração e a Secretaria Nacional de Defesa Civil, foi auxiliar o governo de Minas Gerais no resgate dos corpos das vítimas, procurar sobreviventes, pessoas isoladas. E agora, num segundo momento, nós ainda não concluímos esse trabalho, o povo de bombeiro continua no local ainda fazendo essa vistoria toda para tentar achar corpos. Mas, além disso, nós já estamos olhando tudo o que aconteceu ao longo do Rio, principalmente porque em desastres como esse, que nós consideramos um dos desastres mais graves que o país sofreu, principalmente quando se considera a questão do impacto sobre o meio ambiente, a sociedade, a economia local, ele ganha grandes proporções e, obviamente, o impacto humano dele. E o que nós constatamos é uma grande onda de lama que vem descendo o Rio Doce. Duas, além de todas as comunidades atingidas, pequenos municípios, pequenos distritos, fazendas, pequenas propriedades, além deles, tem duas grandes cidades nesta região que vão ser impactadas. Uma já foi, que é o governador Valadades, a segunda é Colatina. A preocupação decorre devido ao fato de que a captação de água dessas cidades é feita fundamentalmente no Rio Doce. E a questão do abastecimento humano é uma das questões mais importantes decorrentes desse desastre. Pois bem, nós sabemos, obviamente, que a empresa é responsável. A empresa vai ter de arcar com todas as consequências desse desastre. Isso significa multas, indenizações, os custos da reconstrução. Mas nós, ao mesmo tempo, não podemos ficar de braços cruzados, nem o governo federal, nem o governo do estado, nem a prefeitura. Nós também vamos agir no sentido de procurar a solução dos problemas, colocar as soluções dos problemas, resolver em conjunto, obviamente, fiscalizar a resolução do problema. Não é pura e simplesmente deixar a cargo da empresa, porque quem cuida do interesse público somos nós, governo federal, governo do estado e prefeitura. Nós olhamos sempre três ações, quando se trata da nossa estrutura de defesa civil. Nós olhamos, primeiro, prevenção. A prevenção, principalmente, o aviso do desastre. Aqui em Colatina, vocês têm essa oportunidade. Nós sabemos que vai chegar, não chegou. Então, nós temos oportunidade de agir com antecipação. Isso é importante? É muito importante. Ali, em Mariana, salvaram-se vidas, porque houve um tempo entre a primeira, a primeira, a ruptura da primeira barragem e a segunda. Um tempo de 40 minutos que permitiu, por exemplo, que uma professora tirasse alunos de uma escola, impedindo, assim, que houvesse perda de vidas das crianças. A segunda questão que nós olhamos sempre é a emergencial. Eu vou dizer para vocês, porque eu dei uma entrevista de um governador Valadares e eles perguntaram para mim sobre o prazo. O emergencial é sempre ontem. O emergencial é ontem. Você está correndo atrás da bola. Aqui, por que está correndo atrás da bola, apesar de ainda não ter chegado? Porque se trata de um desafio que não estava previsto em nenhuma cidade. Como é que você abastece 120 mil pessoas se a sua fonte de captação está comprometida? É essa a questão. Então, eu quero dizer aqui, primeiro, só abrindo essa fala, dizer o seguinte, eu fiquei extremamente satisfeita com as iniciativas que eu vi serem tomadas aqui. Do nosso ponto de vista, elas são bastante consistentes. É buscar condições para pegar os carros-pipas, colocar os carros-pipas na rede existente, na rede de abastecimento existente, utilizar todas as formas de reservação possíveis, cisternas, aquela empresa que produz cisternas é capixaba, né? A Forteleve é capixaba, então também isso vai, porque permite que você distribua essas cisternas ao longo da cidade, enquanto a segunda etapa não ocorra. Qual é a segunda etapa? É uma proposta que nós achamos que é a mais consistente, que é a captação nas duas lagoas. Essa captação é através da tecnologia de adutora por engarte rápido. Ela é muito usada no Nordeste, principalmente porque o Nordeste vive hoje o quinto ano da seca mais grave da história do Brasil e usam muito isso. Isso tem tecnologia, está comprovado, é extremamente eficaz. E, obviamente, tem uma terceira questão que eu acho que até o governador Paulo Artunga levantou com muita competência, que é a questão de você transformar este momento, que é um momento que doeu o coração ter assistido tudo que nós assistimos, mas você transformar isso num ganho. Qual é a forma de fazer isso? É, eu acho, uma fundamental. É a gente ser capaz de revitalizar o Rio Doce, recuperar o Rio Doce. Fazer com essa ação que a gente consiga transformar um momento de dificuldade, de crise hídrica, que você não vai desperdiçar esse acontecimento, você vai transformar isso numa forma de recuperar o Rio. E aí ele até me entregou uma proposta, uma proposta da Fundação Terra, do Capixaba, porque tem de falar que ele é misto, porque ele diz que ele é misto. Ele é Capixaba e é mineiro. Ele diz para mim, eu sou misto. Sebastião Salgado. Então, e aqui nós estamos mistos também, né, Paulo Artunga? Aqui, essa nossa comissão é mista. É Capixaba e mineira. Então, eu acredito que isso é uma questão muito importante. Eu queria também aqui aproveitar e dizer algo que eu disse lá, que o governo federal tem uma legislação federal. O governo estadual tem uma legislação federal, o governo municipal tem uma legislação municipal. Nós temos, nessa nossa legislação, a previsão de vários, vários rupturas provocadas por essa ruptura da bacia, rupturas legais. Eu não estou dizendo crime porque não caracteriza dolo, né? Mas, pelas ações, pelo fato de ter rompido a barragem, nós temos, nós vamos dar multas à empresa. As multas ambientais preliminares que nós definimos, elas são preliminares porque, em relação às demais que vão ocorrer, é necessário que a gente faça estudo e defina, através de laudo, mais parâmetros que permitirão a gente aferir qual é o valor da multa. Mas, até agora, são 250 milhões de reais de multas. Vai haver ainda indenizações e, obviamente, o governo vai fazer uma ação no sentido deles participarem e arcarem com os custos da reconstrução. Obviamente, isso vai ocorrer também com o governo do Estado, com o município, as pessoas, enfim. Uma série de entes vão participar desse processo. Eu queria só antecipar, porque eu disse, nós fizemos essas multas já, então eu estou comunicando a vocês. Agora, tem uma questão que eu acho que é fundamental. Vidas, mas também é o momento em que nós mostramos o melhor de nós. Todos nós mostramos o melhor de nós, que é o momento da solidariedade. Então, eu agradeço a atenção de vocês e estou aqui para duas perguntas. O governo federal vai ajudar a cidade a construir essas estruturas? Quando é que chega essa ajuda? Nós vamos ajudar no sentido, nós vamos estar aqui presentes, inclusive, esqueci de dizer, que como nós achamos que a onda chega aqui na próxima semana, o ministro vai estar aqui desde o início da semana. O ministro Gilberto Occhi é o ministro da Integração Nacional e ele é o ministro sobre o qual está ligado toda a Defesa Civil Nacional e o Centro também Nacional de Prevenção e Monitoramento de Desastres. Nós vamos estar presentes. Nós vamos agir no sentido de que a empresa arque com os custos e com a sua responsabilidade. Agora, nós não nos furtaremos diante de emergência, age também. A gente age e cobra depois. É assim que se faz. Ah, já vem, virá homens do Exército. Vem, porque a Defesa Civil Nacional, ela é chefiada por um general, general Adriano. General Adriano é um general de quatro estrelas, extremamente experiente. E nós mobilizamos sempre, porque quem é que é mobilizado numa hora dessas? O papel do Exército, eu não vou deixar de falar também da Marinha e da Aeronáutica, depende do lugar, mas o papel das Forças Armadas, ele é muito importante. Eles têm toda uma tecnologia de resgate, eles conseguem estabelecer, eles conseguem sistemas de reservação, emergenciais. Então, nós vamos estar aqui fazendo tudo isso. Nós vamos estar aqui com toda a estrutura que nós temos em relação ao desastre. Por quê? Foi uma empresa, né? Foi uma empresa privada, é decorrente de uma empresa privada, não significa que nós vamos ficar de fora. É aí que nós temos que ficar de dentro, olhando direitinho se as coisas são feitas. Acho que nós, o governador e o prefeito. Presidente, em 2013, nas fortes chuvas, a senhora esteve no estado, a União fez uma série de promessas para os municípios, só que até hoje algumas dessas promessas não foram cumpridas. Qual a garantia da senhora dar que isso não vai ser? O dia que você me disser quais são as promessas que nós não cumprimos concretamente, aí eu vou te responder. Agora, você me dá, os prefeitos podem ter reclamado, eu só respondo coisa concreta. Eu tenho que saber o que não foi cumprido, por que não foi cumprido, em que condições não foi cumprido, certo? Porque senão eu posso te dar uma resposta errada. Gostaria. Meu filho, tem uma questão fundamental. Por que que é que todas as reconstruções, em todos os estados da federação, ocorreram? Porque nós temos um programa que chama Minha Casa Minha Vida. Esse programa que chama Minha Casa Minha Vida tem um critério. Nós não cobramos a prestação das pessoas atingidas em áreas de vulnerabilidade. Hoje é quinta, né? Na terça-feira, eu estive no Rio de Janeiro com o governador Pezão. Não sei se você lembra que em 2011, virando 12, houve na Serra, na Serra Carioca, lá em Teresópolis, Nova Friburgo e também Petrópolis e outras cidades, houve um desastre calamitoso. Nós lá já entregamos 2.490 casas. Eu estou te dizendo o que eu sei porque eu estive lá entregando. Então, é importante saber por que que é que aqui isso não ocorreu. O próximo passo é esse que nós acabamos de dar. Agora, o mais efetivo é providenciar os carros-pipas, começar a construir as duas adutoras. É esse. Amanhã cedo tem que fazer, hoje de noite tem que fazer. Daqui para frente, ou a gente trabalha sistematicamente, e eu te asseguro, o pessoal do governo, dos governos, nós vamos trabalhar aqui incansavelmente. Agora, nós temos aqui uma situação que nos é favorável. Ainda não chegou. Então, nós vamos ver também. Nós vamos atrasar a chegada. Eu estou muito preocupado porque eu achei o rio muito baixo. E nós estamos, o governador, eu e o prefeito, estamos conversando isso. Por quê? Porque se chegar aqui e parar, para tirar daqui vai ser difícil, não tirar a lama daqui, é porque ela para. Ela é pesada. Então, nós estamos vendo como é que nós vamos fazer isso, porque lá em governador tem que passar, porque está parada lá. Então, tem de soltar, tem de pegar as hidrelétricas que tem reservatório e abrir as comportas para ajudar a sair a água. Tem de torcer para chover lá, para poder descer a água. Aqui, nós estamos vendo se o negócio não é atrasar um pouco, para ver se aumenta o nível da água, decanta um pouco e fica no fundo a lama. Então, tudo isso é coisa para ontem, não é nem para hoje, é para ontem. Nós temos de olhar tudo isso. O governo federal vai mudar a normatização, pode mudar a normatização para prevenir que... Isso é boa pergunta. Nós, por exemplo, nós vamos avaliar, nós vamos avaliar se tem alguma coisa que precisa de ser alterada, tanto ambientalmente, como na regulação de rejeitos. Em todas as áreas, nós vamos sempre olhando, sempre olhamos, sempre ajustamos. Não, não temos, ainda não sabemos. Você não tem, num momento desse, você não tem todos os dados. Você precisa, para fazer isso, ter todos os dados. Por exemplo... Não, não acredito. Não, não é por isso. Essa, talvez, seja a explicação fácil. O que a senhora avalia sobre essa questão? A Samarco realmente não tem correspondido ao que é necessário para que a população seja atendida? Olha, eu quero te dizer o seguinte, eu não posso fazer uma avaliação aqui do que diz o Espírito Santo. Mas eu acho que a empresa tem de ter uma atitude mais proativa. A minha posição é que ela tem de ser mais proativa. Diante do tamanho do desastre, mais proatividade não faz lá ir a mal a ninguém. Só faria bem. Para a empresa, para a sociedade, para nós, governos. Obrigado.